Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí agora, ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. Pessoal, eu quero mostrar hoje aqui para vocês, eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo já tem conhecimento aí, sobre as 11 horas, a questão de sementes. Você já conseguiu ver as sementes aí nas suas 11 horas? Então, é isso que eu vou mostrar nesse vídeo agora. Vamos lá, então? Olha só, gente, as 11 horas, vocês estão vendo aqui que elas têm o botãozinho, né? Aí elas abrem, depois que abre, você vai observar que vai ficar essas pontinhas aqui, ó. E aí, dentro dessas pontinhas, gente, olha aqui, ó. Aí, pessoal, olha só, dentro dessas pontinhas que eu mostrei para vocês, ó, tem uma fechada com uma capinha. E tem uma aberta que eu abri agora há pouco. Eu estava procurando aqui, ver se já tinha madura. E olha aqui as sementes, ó. Estão aqui dentro. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai plantar sementinhas. São bem pequenas. Agora, você pega aí e planta. E você vai estar aí aumentando, assim, as suas 11 horas. Bacana, né? Então, se você já gostou do vídeo, já deixa aí o like. Compartilha o vídeo para os seus amigos aí que tem 11 horas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!